As mesmas escolhas, os planos de carreira de sempre, nada disso combina com você. Você pensa diferente e quer fazer acontecer. A Escola Superior de Empreendedorismo, Sebrae São Paulo, é a primeira faculdade de administração com foco em empreendedorismo. Baseada em modelos internacionais, já nasce com nota máxima no MEC. Eze, Escola Superior de Empreendedorismo, Sebrae São Paulo. O futuro é de quem faz. Legenda por Sônia Ruberti